Santo Antônio Queco K3 para essa S10 2018 Lembrando que só os produtos Queco você tem garantia de 3 anos Esse Santo Antônio que vem na cor cinza O cliente optou por colocar essa capa na cor preta onde está escrito S10 Para deixar o carro todo preto e realmente ficou bem bonito Lembrando que essa capa é um item a mais, você tem que comprá-la Esse Santo Antônio, essa parte que parece toda ser em plástico Ela possui uma alma de aço carbono Que é o que dá o reforço, que é o que dá a sustentabilidade para esse Santo Antônio Que é um acessório de segurança Aí mostrou os espaçadores para capota marítima Aí mostro, como vocês estão vendo, ele é acima do nível da caçamba Justamente para proteger em caso de capotagem ou qualquer colisão Auto 380 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua S10